Antes de começar o vídeo, se liga no meu wallpaper que lindo. Sim, esse wallpaper é surreal de lindo. Mas o vídeo não vai ser sobre isso. Vamos lá pro Blocks Fluit que eu vou explicar melhor pra vocês. Bom, eu tenho uma amiga que voltou recentemente a jogar Blocks Fluit. E ela também tá fazendo do Nubel Pro. Então, cara, ela deve tá sem nada lá pro level 20. Como eu tô com 600 mil aqui e no level 300 e pouco. Eu tô indo lá pra Ilha dos Macacos. Por quê? Porque eu resolvi doar frutas pra ela. Sim, velho. Eu vou doar frutas pra ela. Eu fiquei sabendo que ela tá lá na Ilha dos Macacos. Eu espero que quando eu chegar lá ela não tenha saído. Porque é uma ilha muito fácil de se sair. E então, o vídeo de hoje vai ser doando frutas para a minha amiga aqui no Blocks Fluit. Tá, espero que venha uma fruta boa e que ela goste da fruta. Eu tenho a oportunidade de dar 4 frutas pra ela. Porque eu tenho 4 contas no Blocks Fluit. Então, se não vir uma boa de primeira, pode vir de segunda, de terceira ou de quarta. Mas uma fruta boa ela vai pegar. Eu tenho certeza e eu confio muito na minha sorte. Meu Deus, olha o barquinho dela ali. Nossa, lá ainda tá com um barquinho de pobre. Tudo bem que com essa conta eu também tô com um barquinho de pobre. Mas não é de tão pobre assim não. Agora eu tenho que achar ela por aqui. Crazy? Opa, opa. Eu acho que o herói chegou, não? Herói? Que herói? Crazy. Olha a minha roupa. Meu Deus. Crazy. Deixa eu te falar um bagulho. Pode. Você tá todo bugado, hein, mano? Ah, não. Ah, não. De novo não, cara. Você sempre me chama de bugado, velho. Você gostou da minha nova roupinha? Da minha skinzinha? Posso ver? Muito estilosada. Nossa, não. É muito mal feito, velho. Porque não teve, tipo... Muito bonitona. Eu não tinha Robux pra comprar o resto da calça e comprou só uma parte? Isso aqui se chama estilo, tá ligado? Isso aqui se chama estilo. E aí é que faltou... Faltou orçamento mesmo. Nossa senhora. Bom, essa aqui é a minha segunda conta, né? Que é o que basicamente eu vou... Vim do zero até a mais forte. Falando nisso, você tá sem fruta, né? Eu tô. Quer roletar? Ah, velho. Nesse episódio eu tava em busca disso aqui. De conseguir alguma fruta, mano. É que eu sou maluco por roletar frutas. É sério. Bom, você é muito é cagão. Ah, sim. Você tá com a goma? Pera, qual que você tá? Eu tô com a Mago e tô com o Diabo Jump. Ah, sim. Ó, vem aqui, vem aqui. Ah, mas é que eu não tenho pulo suficiente, mano. Tem até o seu barquinho ali, é de porra. Ok, eu não entendi. Você tá querendo que eu compre o barco rápido só pra estilo? Não, não, não. Você tá maluco. É, né? Não compra pra mim. Falando nisso, Ju, eu quero falar aqui com você. É que, tipo assim... Bom, eu tenho quatro contas. Então, você vai ter quatro chances de pegar uma fruta boa. Pode ser que venha na primeira. Dá uma fruta? Oh, gracinha, gente. Muito obrigada. Eu vou embora. Ah, não quero. Ele fica tímido. Ele fica vermelho. Tá bom, para aí. Ó, então, você vai ter quatro oportunidades de ver uma fruta boa. Talvez cinco, porque, bom... O Loshi voltou. O Loshi aí. Cadê o Loshi? Ele tá por aí, tá aqui. Ele entrou aí. Então, bom, não sei o que o Loshi vai querer fazer. Mas vamos girar aqui a primeira fruta? Ó. Hum, só tá vendo, velho. Ah. Pô. É, Ju, isso daqui é pra decretar o amor que eu tenho por você. A fruta do amor não é possível, mano. Não é possível. Pô, não é possível, não. Não é uma fruta ruim pro começo. Essa aqui é qual? Tipo, traduzida. É a fruta do amor. Não, pro Ampice, idiota. Cara. Qual que é o nome da fruta, você sabe? Não. Que bosta, velho. Eu queria muito saber o nome. Eu sei de quem é. É que ela petrifica, deixa os adversários virar pedra e etc. Bom, você quer que eu entre com a melhor conta do mundo pra vir aqui onde tá também? Ah, velho, eu quero. Ó, de preferência o que eu tava querendo, assim, pro início, seria a Buda pra poder falar mais rápido. Nossa, mas calma lá. De preferência aqui seria a Buda, pô. Calma, calma lá. Que que é isso? Não, pô. Que você tenha sorte o suficiente pra isso. Ah, sim. Que você não conseguir tudo bem. Cara, mas sabe o que pode ser boa também? Uma Ria e uma Light, porque eu venho com espada. Light, Light vai ser boa. Ela é muito boa de começo também, viu? É, a Ria também é legalzinha. Então, bom, Ju. Me espere aqui. Agora é o momento que o Monkey D. Crazy vai aparecer. Já que não deu certo com uma conta, vamos lá com agora essa daqui. Monkey D. Crazy está aqui no servidor do Bloxfush pra doar uma fruta pra minha amiga Ju. Será que aqui com essa conta, que eu sou o Luffy praticamente, eu vou ter sorte? Não sei, mas vamos lá ver. Já tô chegando aqui na Ilha dos Macacos. E bom, espero que dessa vez eu tenha... Meu Deus, já tem um Buda lá. Provavelmente é o Lost. É, esse cara é maluco, eu sabia. Meu Deus. Eu quero uma dessa, mano. Nossa, quem chegou aqui? Meu Deus, sabe que o Luffy... Essa é a liberdade. Oxi. Ó, se liga. Pode mostrar uma coisa? Hum, pode. Gomu Gomu no Piston! Mano... Ué? Você não fez uma romba vir toda pro... Mano, parece ser careca. Você é careca. Não. Eu consegui uma boa fruta, rapaziada. Mano, vai colocar uma roupa, Luffy. Meu Deus do céu, cara. É a Dark. Não, é o meu peitoral, filho. É a Dark. É. Caraca, ele conseguiu a Dark. Ela é boa, a Dark é boa. Ela é boa, ela é da hora. Vamos ver. Bom. Oxi. O que que... Ah, pega a do pássaro, mano. Nossa. Eu conheço, ela é boa? O Cris eu gostava dessa ela. Eu não conheço essa aí, ela é boa? Ah, ele falava que sim. Bom, o Cris é meio duvidoso, né? É, pô, mas... Eu acho que a Dark é melhor, hein? A Dark é melhor, mano. Mas a Dark é Logia? Eu não sei. Não, não. Pô, Lost, tu tá de Buda. Meu espalho tá mó longe, cara. Vacilo. Meu Deus, cara. Tem que ser o Lost, velho. Tem que ser o Lost. Ele sabe que tá no... Ele sabe que tá no level super alto. O cara tava lá no último... Ele me matou também. Ele me matou. Então, tava lá no último mundo. Aí eu perdi a fruta do amor. Nossa, você tá vendo, Lost, como você é? Tá vendo? Você me bateu, filha. Cara, mas era óbvio. Eu não tiro nada de dano seu. Meu level 100. Tão lá no terceiro mundo. Esses caras de hoje em dia... Mano, mas a fruta da escuridão... Eu não sei se ela é Logia. Será que ela é Logia? Vou fazer o teste agora. Ela é Logia, ela é Logia. Pra você colocar ela... Pera aí. Da escuridão? Ah, é que tem a escuridão e tem a Dark e tem a Yami, né? A Dark, então, eu acho que a Dark não é Logia, não. A Dark é a Yami. Não, calma. A Yami é a Shadow. Não, a Shadow é a... Essa não é a Yami. Não sei. A Shadow é a do Moria. Essa é a Yami. Mano, vou comer, vai. Come, come. Tá, come. Gostei, essa é a... O qual a nome dela? Escuridão. Então, é a Yami. Não sei se é a Yami. Ativa o PVP aí, viu? Aí, aí, Yami. Calma. Ó, calma. Deixa eu ativar o PVP, pera. Não, não vou ativar, não. É, tá ativando. Tá desativado, ó. Deixa eu desativar aqui. Não, não ativa, não, mano. Eu sei, eu já tô mostrando. Vamos ver. Cara, eu acho... É Yami, é Yami, é Yami, é Yami. Nooooh. Caraca, deitou, mano. Não, eu acho que é muito cagão, não é possível, velho. Então, aí, Loche, você deu... Vai, só pra ser impactante. A melhor fruta do jogo, para a Ju. Melhor fruta do jogo. Mano, mas ela é muito boa, velho. Ela é, tipo, uma das melhores, eu acho, se não me engano, não é? Oi, Gi, olha aqui. Oi. Essa skin ficou até de olhos esbugalhada, com essa sorte. Você tá zoando a minha skin, mano? Como é que é, velho? Não entendi. Eu não entendi. Você tá zoando a minha skin, mano? Você tá zoando a minha skin, velho? Não tô entendendo. Mano, você tirou um de vida, velho. Pô, é porque eu não tenho nada em Spock. Vacilo, mano, vacilo. E você não tirou nada agora? Eu escutei que eu pedi a usar um em cinco. Um em cinco conta aí. Cadê as outras contas, Chris? Não, não precisou, né? O Loche já conseguiu ganhar. Não precisa, não precisa. Quer não dar a Buda pra ela? Que é a Buda que ela quer tanto. Você quer dar a sua Buda pra ela ou o Loche? Ah lá, ah lá. Nossa, tá zoando. E xixiu. E xixiu. É isso. E xixiu. Esse cara é esquisito. Foi o que o Loche falou. Você não viu isso? Fica parado aí, velho. Só pra eu testar um negócio. Falei nada. Falei nada. Falei nada. Ah, não. Você tá com a sua conta forte. Não gostei. Não, é level 100 essa. É mais fraca que é outra. É? Eu tirei pouquinho. Eu tenho igual. Ele tem uma level max. Ele tem uma level max. Bom, rapaziada. A ideia era eu dar a melhor fruta do jogo pra Ju. Mas eu não tive a sorte e o Loche teve. Então, GG. A gente deu uma fruta muito boa pra ela. E se vocês querem mais vídeos como esse, comentem aí. Porque eu tô gostando muito de gravar Roblox. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E é nóis. 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 Obrigado.